Você se apresenta como Fátima Mulata do Sargentelli? Na maioria das vezes, sim, porque foi ali que tudo começou, né? Então, ali que as portas se abriram pra mim. Então, realmente, eu coloco na frente. Diferente de muitas que viraram atrizes e hoje não querem comentar que foram Mulatas do Sargentelli, eu falo, gente, ele abriu as portas pra mulheres que não tinham oportunidade zero. E eu sempre falo, quando eu vou falar a respeito do Sargentelli, que ele tirou a mulher negra do fogão da madame e levou pro palco. É isso aí mesmo. Porque ele tinha uma visibilidade muito grande, assim. Ele olhava pra... Ele parava no trânsito, se ele visse uma mulher... Ele abordava? Abordava. Ele via uma mulher bonita e ele falava, para o carro, para o carro. Literalmente, mulher de parar o trânsito. É. Aí ele parava o carro e falava, minha filha, vai lá no Abaúba fazer um teste comigo. Com você foi como? Olha, comigo foi diferente. Eu não fui abordada por ele. Porque eu fui no Abaúba fazer um teste. Eu sou gaúcha, né, Rodrigo? Você sabe. E eu fui no Abaúba fazer um teste e eu não passei, porque eu não tinha esse samba todo, né, na época. Eu tinha 17 anos. E aí ele... E ele nem estava presente nesse dia. Estava sendo dado um teste por uma assistente dele. E quando a menina falou que eu não tinha passado, eu falei, gente, então, né, vou embora. Vire as costas e saí. Aí uma amiga minha falou assim, você não quer fazer um teste no Beco? O Beco... Das garrafas? Não, não. Era em São Paulo isso. Ah, tá. O Beco era uma casa muito famosa que apresentava shows também de alta performance, inclusive vários artistas. Não sei se você viu falar, quem dirigiu o espetáculo era Abelardo Figueiredo. Abelardo Figueiredo, sim. É. Ele que dirigiu o espetáculo do Beco. E aí eu fui para o Beco. E lá no Beco foi assim, a primeira vez que eu pisei no palco. Totalmente inexperiente? Nada? Nada. Não sabia nada. Então, o meu teste foi no palco. Já foi a Vera. A Vera, ele falou. E era legal porque você não via a plateia, né? Porque lá é tipo teatro. Fica aquela luz e você já te dá uma segurança, né? Já te dá uma segurança e você não vê ninguém. Mas aí eu passei no teste e fiquei no Beco. Depois de uns seis meses, eu fui com uma menina que trabalhava comigo. Pegar a irmã dela no Oba-Oba, que a irmã dela trabalhava no Oba-Oba. Oba-Oba, uma casa de espetáculos, bombava. Era na Avenida Paulista. Aí ela falou, afasta-me, eu vou lá pegar a minha irmã. Você quer ir comigo? Eu falei, vamos. O nosso show acabava mais cedo. Aí quando eu estou na porta com ela esperando... Continua, olha, continua. Eu estou na porta com ela esperando, o Sargentelli sai com duas mulatas e olha para mim e fala assim para a Silvia. Silvia, quem é essa menina? Que ele conhecia a Silvia porque era irmã da menina que trabalhava lá. Aí ela falou, é Fátima, está trabalhando lá no Beco com a gente, já tenho seis meses. Aí ele falou para mim, minha filha, por que você não está trabalhando comigo? Aí eu falei, porque eu estive aqui, fiz o teste e não passei. Caraca. Aí ele falou, não, quero você aqui amanhã. E aí eu fui trabalhar no Oba-Oba. Que loucura. Na Avenida Paulista. Fiquei lá quatro meses. Quatro meses. Porque, Rodrigo, hoje todas nós somos amigas, né? Tudo passou de 60 anos, são todas amigas. Mas naquela época, como em todo o ambiente artístico, existe uma pressão muito grande das meninas que estão chegando. Rivalidade mesmo. Rivalidade, é como na Globo, é como... Qualquer lugar. Sabe, mas quem é essa, qual é a dela. O que ela quer aqui. O que ela quer aqui, sabe? E principalmente quando o patrão começa a te endeusar muito. Desperta uma incômodo. E foi o que aconteceu lá comigo, me aconteceu o dia, eu senti, tipo, eu jogo a toalha. Falei, não, não quero ficar mais aqui. Por causa do ambiente? Por causa do ambiente, que era muito carregado. Que lá, uma queria brilhar mais do que a outra. Era uma guerra. Então, eu resolvi vir pro Rio. Aí, chegou no Rio, ele nem entendeu. Simplesmente, um dia eu não fui mais trabalhar. Aí, quando perguntaram por mim, tinha uma menina do Rio, lá em São Paulo, que trabalhava no Baúba com ele. Aqui do Rio. E ela falou, faz, mas eu tô indo pro Rio. Eu falei, eu vou com você, Mara. Ela falou, tá bom. Com a cara e com a coragem? Ela falou, você não vai ficar no Baúba. Eu falei, não. Ela falou, olha, o Rio tem muitas casas de show. Na época, tinha realmente. Tinha o Sambon e Sinhar, que era do Ivan Cury. Tinha o Catacombe. O Hotel Nacional, acho que já tinha acabado. Tinha o Baúba, que eu não queria. E tinha o Solaris, que também era do Ivan. Aí, eu fui pro Sambon. Que era onde? Era na Constante Ramos, Sambon e Sinhar. E, assim, o Ivan Cury era, nossa, foi um dos melhores patrões que eu já tive. Pra quem não viveu aquela época, como você explicaria pra uma criança, pro teu neto, de repente, quem foi Sargentelli? Olha, Sargentelli era... Foi um grande radialista, você sabe, né? Que ele foi radialista. E ele era um contador de histórias. Ele amava contar histórias da vida dele. Ele era aquele que ele entrava às madrugadas com a gente, não deixava a gente ir embora, contando as histórias dele desde que ele começou, como ele começou. É... E tudo dele era uma grande piada, né? Porque a gente acabava rindo. Um humor, né? Um humor tremendo. Um bonachão, tudo... É. E ele era uma pessoa espontânea, caridosa, e agora era perfeccionista. Muito perfeccionista. Mas os grandes artistas são, né? Os grandes homens, né? O show dele, ele... Por exemplo, o Oba-Oba de São Paulo. Ele ficava atrás de uma porta que tinha um vidro, olhando o show dele. Toda noite ele ficava ali até a hora dele entrar no palco. Ele sabia tudo o que acontecia. E ele queria ver, assim, se estava tudo correto. Não podia ter um erro em cena. Porque ele era diretor, cantor, produtor. Se a cortina estava funcionando... Super artista. É. Se a cortina estava funcionando, se o som... Ele tinha uma coisa muito engraçada que fazia a gente rir. Que quando a orquestra saía do contexto, ele mandava parar. Ele falou, para. Está tudo bem aí atrás? Olha, ele ficava atento a tudo. O palco. Ele fazia isso em cena. E ele fez isso no Teatro Presidente em Porto Alegre. Lotado. Lotado. Ele falou, dá licencinha aí. Ele falou, tá, está funcionando tudo bem. Vocês estão bem? Se alimentaram bem? Caramba, olha isso. É, porque tem alguma coisa que não está funcionando muito bem lá na frente. E ele era muito autêntico. As pessoas, tipo assim, ou amavam ou odiavam. Né? Então, eu acho que o Sérgio Interi, ele foi um pai para todas as mulatas.